É com muito orgulho que eu estou aqui hoje, mas com muito orgulho, é como eu digo para vocês, nada um dia depois do outro, nada, nada, nada melhor do que um dia atrás do outro, tá? Eu vou fazer umas perguntas para vocês daqui um pouquinho, eu quero que vocês me respondam. Existem umas pessoas na internet aí que copiam, eu tenho a cor soalinha do meu pé, essa dessa vez deu um chapéu em todo mundo. Eu deixei todo mundo ir comentando, todo mundo ir comentando e lá em cima da hora eu fui e comentei o resultado do jogo do Flamengo. Todo mundo lembra que eu comentei que só manda o jogo do Rio de Janeiro com o de São Paulo, daria 2x1 São Paulo, ou seja, o jogo de São Paulo seria 1x1. Ou tem alguém para questionar ou vai falar que é mentira minha. Então, preste atenção, será que amanhã, ô Hulk Magreiro, meu querido, será que amanhã vai aparecer alguém aqui no Instagram, ou na minha página me xingando, falando que eu não tinha falado isso? Hã? Será que alguém vai ter a coragem, a cara de pau, de chegar aqui na minha página e falar, olha, você não falou isso, eu disse o jogo de São Paulo. Quando o Rio de Janeiro ia somar 2x1 e daria São Paulo campeão. 1x1 seria o jogo, para somar 2x1 para o São Paulo. E repetir de novo, saudade de você também, Hulk. Dia 8 ele não vai estar junto, vou te liga para nós conversar. Então preste atenção vocês de qualquer lugar do Brasil que está escutando o Carlinhos 1. Essa pergunta eu quero fazer para vocês. Quem é o maior vidente do Brasil? Abaixo de Deus. O homem que leva comida no Brasil inteiro, através do seu trabalho e com a ajuda dos fãs, colegas, amigos. Um homem que foi prometido me dar um monte de cesta básica no Rio de Janeiro. Tirei o Flamengo do sufoco, trabalhando, trabalhei que não um cavalo, por causa de um vagabundo da índice do Rio de Janeiro, que entrou em contato com a gente, falando que ia dar uma camisa autografada dos jogadores, que ia me dar para mim 500 cesta básica. Primeiro era 150, depois subiu para 500. Tudo que ele prometi para ele, eu cumpri. Que o Flamengo ia conseguir sair daquele buraco que estava e começou ganhando de 2x0 e foi entrar até hoje. Mas aí existe a lei do retorno. Eu tenho dó de vocês que são minhas amigas, meus queridos que são flamenguistas. Vocês que eu amo de montão. Eu sou flamengo, eu gosto do Flamengo, porque eu sou corintiano, sou alvinegro, porra. Então eu amo vocês, de verdade. Mas infelizmente a diretoria do Flamengo é muito impostora. Vocês vão querer dizer para mim que o time do Flamengo, nenhum jogador viu as matérias do sufoco que eu tive no Rio de Janeiro. Eu tive que viajar para o Rio de Janeiro, trabalhar três dias aí, e eu e esse advogado maravilhoso que é o doutor Hernani, para poder conseguir 500 cesta básica e doar no Rio de Janeiro para cobrir, pagar o meu nome que eu sujei aí, através desse vagabundo que entrou em contato comigo, prometendo me dar para mim as cestas básicas e a camisa do Flamengo. Será que o Gabigoro viu isso na internet? Nenhum desses jogadores viu isso aí para um jogador, uma camisa do Flamengo. Será que nenhum desses jogadores viu a internet falando de mim aí, que eu estava no Rio de Janeiro entregando cesta básica, é tanto que é verdade, e hoje eu faço entrega aí no Morro com Chapéu Mangueira e mais, e no Felicidade, Santa Felicidade, como é que é o nome lá? Eu entrego o pão em todos os domingos aí. Qual é o nome do lugar que entrega os pães lá no Rio de Janeiro? Então é só para vocês, Chapéu Mangueira, Vila da Paz e Chapéu Mangueira e Chapéu Mangueira Babilônia. Só para vocês entenderem, eu entrego aí, fiquei tão amado do pessoal, eu amo esse povo aí, tá? Então é só para vocês entenderem como é que funciona. Então o que está acontecendo no Flamengo hoje é uma reviravolta de quem dá, tira também, tá? Ninguém morre me devendo. Eu esperei para esse momento, engasgado. Eu sei que vocês flamenguistas estão tristes, eu só espero que vocês continuem sendo meus amigos, porque eu funciono dessa forma. Eu sou uma pessoa pobre, trabalhei que não cavaram três dias no Rio de Janeiro. Paguei hotel, nada de graça, para poder cobrir aquilo que me prometeram que não me deram, tá? Uma camisa autografada do Flamengo com os jogadores, que eu ia colocar na minha instituição de caridade, que nós íamos fazer uma rifa, para conseguir um pouco mais de dinheiro, comprar mais alimento do Rio de Janeiro para dar polvo. Todo final de semana eu dou no Rio de Janeiro aí, ó. Pergunta ao doutor Renan, que é um advogado criminalista, tem aí. Que ele tira do tempo de serviço dele para estar aí no Rio, nas comunidades entregando os pães, que eu mando toda sexta-feira pagando nas padarias para doar para o povo aí no Rio de Janeiro. Inclusive, Chapéu, Mangueira, Babilônia, não sei o que lá, mais um cedo da ontem, mas um lugar, um monte de lugar aí. Inclusive, esse dia não estão levando 1.500 cestas básicas para doar pessoal aí no Rio. Tudo isso com o meu trabalho, com muito amor, com muito carinho, sem mentira, sem enganação, sem igual uns e outros que só aparecem na internet aqui, aqui nessa página aqui. Tem milhões de seguidores. Certei mais um! Certei mais um! O meu está na internet, o meu está no YouTube. Vê se algum vidente apareceu falando lá do Gustavo Lima lá. O que está acontecendo com o Gustavo Lima hoje eu tenho gravado desde a primeira separação dele. Vê lá, vê lá o que eu falei lá atrás. Até não está no Facebook, o Instagram, está aí nesses lugares aí, os vídeos que não entendem esse negócio. Amanhã tem gente falando, acertei mais uma! É uma mentirada desgraçada, sabe? E aí o povo entra de montão. Aí eles deixam de entrar em uma página de uma pessoa que fala a verdade, leva a comida na mente quem precisa, ajuda o pobre para estar na parte de pessoas que só sabem mentir. É uma mentirada desgraçada. Tem uma e outra aí que inventam mil coisas na internet. Está rica! Está rica! Chega na segunda-feira, amanhã, eu já começo a trabalhar que nem um cavalo. Consulta de 250 reais, que eu não cobro, eu peço uma cesta no valor de 250 reais. A pessoa me dá uma de 100 para me desapertar, para me poder ajudar as pessoas no final de semana. Então é isso que eu vendo, o que é meu para servir as pessoas que eu também não tenho nada. Então eu estou aqui hoje só para falar para vocês uma coisa. Quem é o maior vidente do Brasil? Afonta para mim. Vê aquelas que comentaram que o Flamengo ia ser campeão. Pelo amor de Deus, pegue elas, vê se elas colocam aí. Acertei mais uma! Coloca aí agora! Coloca agora, mas eu soube ser inteligente dessa vez. Porque quando eu comento adiantado, elas vão me copiar. Se eu tomo no rabo, ela será caladinha. Se eu acerto, ó! Eu acertei mais uma! Eu esperei fazer o negócio delas. Aí depois eu fui e comentei. Falei, ó, quem ganha o São Paulo, o jogo do Rio de Janeiro, o São Paulo ganha. Somando o jogo do São Paulo com o Rio de Janeiro, o jogo será 2x1 para o São Paulo. Exatamente o que aconteceu. Exatamente o que aconteceu quando eu falei do Lula com o Bolsonaro. Eu só faço previsão, gente. Só entenda isso. Eu sou presidente de um instituto chamado SOS Carlinhos. Lá não tem saco de... Lá não tem gente com cara tatuada. Lá não tem gente com cabelinho pijado na cara, com milhões de seguidores, ganhando dinheiro, carregando dinheiro no braço, que poderia estar ajudando gente pobre no Brasil, que está passando fome. Levando alguma coisa lá para o pé do colchão, lá para Santa Catarina, ao Rio Grande do Sul, aonde a água, quando chega, arrebenta todo mundo. Vocês não veem esse cara. A minha parte tem pouca gente, porque nós trabalhamos com a verdade. Lá não trabalha chacudindo cabelo, lá não ando cagando no vaso, mostrando que eu estou cagando, que o pessoal dá mais valor, o cara cagando, do que uma pessoa que leva comida na mente, quem precisa. Vai no Instituto SOS Carlinhos para vocês conhecerem o trabalho social que eu faço para o povo. Vai lá para vocês conhecerem. Instituto SOS Carlinhos. Aqui não tem partido político. Aqui não tem partido político. Aqui tem partido de Deus. Partido de levar comida na mente quem precisa. 56 dias entubado, andando de cadeira de roda, pesando menos de 40 quilos, minha preocupação era de morrer e deixar o povo que eu sustentava há mais de 35 anos, que eu ajudo. Há mais de 35 anos. Você vai na Paraíba, tem minha marca lá entregando pão em sinal de semana. É sexta. É isso e aquilo outro. Você vai no Pernambuco, tá eu lá, minha marca lá. Você vai no Mato Grosso, tá minha marca lá. Filhos e mais filhos de gente. Você vai em Sergipe, a mesma coisa. Aqui no Paraná, embora não recebam ajuda de nem vereador, nem deputado, nem governador, nem de porra nenhuma. Tá entendendo? Esses caras só aparecem em termos de eleição. E vão comprando rádio, jogando na cidade. É o que eles sabem fazer. Então o que acontece? E eu mandando comida para o Paraná e o Brasil inteiro. Dá uma olhada na internet. Estou desabafando para vocês, porque ela funciona o seguinte. Quando as pessoas acertam, elas parecem todas... Acertei mais uma. Mas elas não são capazes de aparecer na internet. Não tem vergonha na cara para aparecer na internet e mostrar. Eu errei. Eu errei. Então põe a cara na internet agora. A letra do meio é E. A letra não sei do que. Oh, fulano que vai morrer com a letra. Quantas pessoas no mundo que não tem a letra E? Quantos times de futebol não tem a letra E? Fala, porra. Tá? Tem gente vendendo o número de letreria aí. Oh, paga dois reais. Esses números aqui é o número. Vê na minha página se vocês veem isso. Vá lá no instituto. Vê se você vê isso. Vê se você verá isso. Você vê eu oferecendo o meu trabalho. Se você gostar de fazer uma consulta comigo, eu falo para a pessoa. Eu estou precisando de ajuda. ajudar as pessoas que mais precisam. Compre uma cesta básica no valor que custa R$250 no valor de R$100, R$150. Você me endose a cesta básica pelo instituto. Pague pelo instituto. E assim, a gente paga acesso nos estados para as pessoas. Dá uma olhadinha lá. Instituto SOS Carlinhos. Dá uma olhadinha lá se você vê algum time de futebol do ano com alguma coisa. Vê lá se você vê o time do Flamengo do ano com alguma coisa. Agora, essa vitória do Flamengo, essa vitória do São Paulo, isso aí é para honrar o treinador que o Flamengo tinha. Jogou fora. Não respeitou. Deixou o homem. Esse homem tinha dado para o Flamengo pelo menos três títulos. O Dorival Júnior, se tivesse continuado, o Flamengo estava com os três títulos nas costas com ele lá dentro. Mas não. Eles estão caçando um homem bonito, um homem gostosão, empugnadão, que nem Gustavo Lima. Então, eles só vão até desses caras bonitão. Sentou na graxa. Lamento muito a você que é flamenguista. Eu amo vocês. Mas entenda o que eu passei de raiva. Eles me prometeram, não foi o Flamengo que me ofereceu, uma pessoa ligada ao Flamengo. Prometeu para mim uma camisa autografada, o Flamengo afundando que nem gente grande. Cuiabá. Ganhou o primeiro jogo do Cuiabá. E aí veio virar no treino ganhando tudo. Eu trabalhei para isso. Eu gastei para isso. Eu gastei para isso. E o Flamengo subiu. Mas tem a virada. E eu, por isso, já fiz as previsões lá atrás. E vou dizer ainda mais. Agora vai, para completar a minha previsão. O treinador, se não foi, vai ser mandado embora. Do time do Flamengo, se ficar muito, tem uns quatro ou cinco jogadores, o resto vai tudo embora. Escuta o que eu estou falando para vocês. O Flamengo vai fazer a limpa. Se não me ligar, até a diretoria vai voar. Porque a torcida do Flamengo não merece isso, você que é torcedor. Você que é torcedor do Flamengo, você merece um time de verdade. Um time de homem, de homem de verdade, não um cagão. Os caras que estão aí, a maioria são cagão, medrosos. Caras que não têm condições de capacidade de jogar bola. Então, só posso falar para vocês, aos torcedores do Flamengo. O time do Flamengo é um time de bostão, de cagão, borra-botas. Flamengo tem time para jogar até com a seleção brasileira. Isso para falar para vocês. Flamengo tem time para jogar com a seleção brasileira. O Flamengo tem mais time do que o São Paulo, mais time do que o Corinthians, do que qualquer time no Brasil. O Flamengo só tem jogador cagão, que ganha muito dinheiro, principalmente sou Gabigol. Só vai andar de bunda empinada para... Está entendendo? Sou Gabigol. Sou Pedro, se eu não sei quem dá as contas lá. Aí vocês contratam e jogam um treinador incompetente, que não entende de futebol, que quer mandar um time com a elite que tem o Flamengo, com a torcida maravilhosa que tem o Flamengo. Que é a torcida do Flamengo, gente. É a melhor torcida do Brasil. E depois vem a do Corinthians, vem o Palmeiras, São Paulo, enfim. Está entendendo? A torcida do Flamengo não merecia isso. De jeito nenhum. Eu só estou falando isso para vocês, torcedor do Flamengo. Porque eu fui enganado. Eu estive no Rio de Janeiro. Trabalhei três dias no hotel aí, recebendo consulta de R$150, R$200, para poder comprar cesta e deixar para o povo. E eu fiz, cumpri minha palavra. E tem foto que eu vou mostrar para vocês. E depois, mesmo doente, machucado, vocês vão ver a quantidade de cesta que eu deixei no Rio de Janeiro. E até hoje, não parei até hoje de doar comida para o povo aí. E muito mais, vocês vão ver, daqui uns dias eu estou entregando R$1.500 cesta básica em algumas comunidades do Rio. Porque eu amo o Rio de Janeiro, eu amo o povo do Rio de Janeiro. Eu amo o povo do Brasil. Está entendendo? Só para vocês entenderem, eu vim para servir, não para ser servido. E vou deixar bem claro para vocês. Depois nós vamos comentar se o Curitiba ganha alguma coisa, se não ganha. Mas isso é outra hora. amanhã, depois que pagar esse fusoê, ver se alguém dessas cidadãs que gosta de ficar na internet falando assim, eu estou mais uma, se elas vão colocar na internet também dizendo, eu perrei. Porque quando eu falei lá atrás que o Bolsonaro perdia para a eleição por Lula, que o Bolsonaro ganhava até os 45 do primeiro tempo. Nos 46, o Lula virava. Independente de como foi, não me interessa, eu só faço previsão. Do jeito que eu falei, aconteceu. Tem vídeo gravado, não é conversa. Está entendendo? Tem gente perguntando se o jogador do Flamengo cai já. O treinador, se não caiu, amanhã cedo já não é mais treinador. Vocês vão ver o que eu estou falando para vocês. Você vai ver a quantidade de jogador do Flamengo que vai sair. Pedro, o Gabigol, esse bando de cagão que está aí. Aonde você pode deixar um jogador de seleção no banco, igual deixaram o jogador o Davi Luiz, um cara que é malandro no futebol, quando eu falo malandro, de inteligência. Deixa um cara que não é o Davi Luiz no banco. Para com isso, rapaz. A torcida do Flamengo não merece isso. Está entendendo? Então, se me desculpe, e eu peço, se vocês me amem, compartilhe essa live. Me segue aqui na internet, aos flamenguistas. Eu amo vocês, de verdade. Mas, olha, eu estou desabafando o que aconteceu comigo no Rio de Janeiro. E eu fui o único que falei, quem ganha é o São Paulo. O resultado do Rio com o de São Paulo vai dar 2 a 1 São Paulo. E foi o que aconteceu. Então, quem é o melhor evidente do Brasil? Eu queria que o Crack Neto, os jornais do Rio de Janeiro, os donos de rádio do Rio de Janeiro, já que se eles gostam, querem me ajudar, me ajudem divulgando o meu trabalho social. Não sei falar de vidente, porra nenhuma. Não sei falar de vidente, fala do trabalho social que eu faço, que às vezes a palavrinha de um jogador desses aí, se esse jogador do Flamengo prestasse para alguma coisa, quando eles viam comentando a doação da cesta básica ou da camisa autografada do Flamengo, se eles me doassem, qualquer time que doa uma camisa autografada para uma casa de instituição de caridade igual tem, sem fins lucrativos, que vivem o Brasil inteiro levando comida, não custava nada eles mandaram autografar uma camisa do Flamengo para poder ganhar dinheiro para comprar comida pessoal, porque tudo que entra entra no instituto, não é para mim, não é para mim. Eu vendi um carro que eu ganhei para carregar a cesta básica, eu vendi um carro que eu ganhei para carregar a cesta básica, porque não cabia a cesta que eu entrego no Brasil, que eu entrego em cada cidade, para poder comprar comida para mandar para o Rio Grande do Sul, está entendendo? Enquanto no Rio Grande do Sul tem milionários, no Brasil existem milionários, mas eu não vou por eles, eu vou por mim, porque eu passei fome, eu perdi cinco irmãos, eu sei o que é a necessidade daqueles que precisam de comida, está entendendo? Então é isso que eu tenho que passar para vocês, uma coisa que você pode ter certeza, o Flamengo, o time do Flamengo que terá o seu posto, os treinadores, atenção, amanhã eu vou estar soltando para vocês, quem será, eu já sei quem é o treinador do Flamengo, posso garantir para vocês, que a torcida do Flamengo vai dar pulo de alegria, vai chorar, vai sorrir, de tanta emoção, aí vocês vão ter um treinador de verdade, agora vocês vão ver, amanhã eu vou anunciar para vocês, não vou falar agora, porque agora é hora de eu curtir aquilo que eu acertei, amanhã ainda tem mais acerto, porque o treinador do Flamengo com certeza não fica, tá, tem mais dinheiro jogado fora, tá, e assim por diante, se prepare, e a torcida vocês vão ver o que vai fazer a torcida do Flamengo, lá no CT do Flamengo, no treinamento deles, agora vocês vão ver o que a torcida do Flamengo vai fazer, porque a torcida do Flamengo cansou de jogar dinheiro fora, assistiu um time de borra-botas, time de cagão, time de medroso, tá, jogadores covardes, que não dão sangue dentro de campo, os caras não jogaram nada, vocês acham que a Alissa está brigando porque o São Paulo ganhou? Eu não, São Paulo está de parabéns, tá, o time do São Paulo não é um time grande, mas é um time de um treinador que era do Flamengo, de um cara maravilhoso, tá, um treinador competente, inteligente, tá, com paciência, com jogador, mas eles querem, quis procurar um bundudo, um empinadão, aí foram buscar um português mentiroso, tá, aí trouxe esse daí que infelizmente nada sabe de futebol, tá, então se eu estou passando para falar para vocês, eu sou o Carlinhos Vidente, por isso que o mundo me ama, esse dia lá na Inglaterra sai um jornal com a minha cara lá, esse é o melhor vidente do Brasil, muito obrigado. e aí e e e Obrigado.